Fala galera, eu sou o Brunoz e estou aqui agora com o Agente XD Mano do céu, o Agente XD, olha, bora time Volts Você vai ver agora aí o que? As dancinhas aí do time Flame Volts por 6 gemas Comprar pro Agente XD, bora? Acho que dá demais, então o Agente XD precisa escolher o time O time do Agente XD vai ser o time Volts, que ele é todo azulado, né? Beleza, então temos aí, ó Pack Flamejante por 1,90 Pack Eletrizante Companion Isso aí já tinha antes, né galera? Tem armadura aí, a gente mostrou no vídeo principal do canal Mas agora chegou o momento da gente fazer um teste dessa armadura, galera E essa armadura você pode testar grátis Ou seja, uma armadura grátis em um período determinado Não é indeterminado, tá bom? Então vamos fazer esse teste agora aqui Mas primeiro, deixa teu like no vídeo Se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho E vamos nessa maluca! Bom galera, cheguei aqui agora Fazer o teste Podia comprar pro 400 gemas Vocês podem alugar Basta assistir uma publicidade aí Tá passando até a letterbox Do PK-XD aí, ó Uma caixazinha nova deles Será que já passou esse tempo aí? Uns 20 segundos, produção? Passou! Beleza! E olha só que da hora Essa armadura aqui Vamos ver Ativando o poder Ela consegue planar Vamos ver o salto Ela tá subindo, ó Ela tá subindo, mano Sobe, sobe Sem parar, velho Beleza! Tá subindo, ó E não para de subir E sobe Só que eu acho que ela deveria subir mais alto Ah, mano Se eu der um salto Meu Deus do céu, velho E agora? Caiu Ela é um pouco mais veloz também, hein, galera? Eu tô percebendo Ela tá carregando aqui A armadura Meu Deus do céu Vamos ver Vamos esperar mais, ó Ela tá carregando Nesse tempo Acho que deveria carregar mais rápido Vocês não acham? Meu Deus, ó Vamos ver nas informações aqui melhor Pra ver se tem alguma coisa Que eu não esteja sabendo fazer Eles falaram aqui, ó Pulos de super velocidade E longo poder de planar pelo mundo Pulos de super velocidade Beleza, vamos ver Ah, realmente O pulo dela vai mais longo, ó É mais rápido o pulo O salto, né? Ela tem esse efeito atrás também, ó O salto realmente vai mais longe, ó Meu Deus do céu, galera E eu falei pra vocês Que nesse vídeo também Iria mostrar A casa nova do PK-XD Que é a casa do robozão E nessa casa, galera Dá uma olhada só Vocês conseguem ver o PK-XD Como ele era Antes do next level Até mesmo antes da versão Que a gente jogou por bastante tempo Com o robozão mais antigo Ficou por muito tempo Assim, ó Com essa barra aí De... Que estava em construção Assim era o robozão antes Muito top Essa casa aqui Dá pra gente customizar A gente só não consegue entrar Nos... Assim... Vamos dizer, nos locais Na escola Na pizzaria No Juicy Acho que não dá pra fazer O Juicy aqui, ó Não dá pra fazer, ó Tá bom? É mais simbólico Pra relembrar os tempos aqui Tem uma praia Ou seja, você vai ter uma ilha Literalmente dentro de casa, né, mano? Ó Vamos ver também Que teve um pacote por moedas Que não dê muita ênfase Na hora que eu estava mostrando Lá no canal Ou melhor Que não estava mostrando No vídeo principal, né? Vamos ver essas ofertas aqui, ó Comemoração do Flame Seis gemas Bora, time Flame Olha, bastante coisa aqui Pra quem não tem Nunca jogou gravidade zero, mano Legal Tem aqui, ó Bicicleta neon azul por moedas Torcida Volts Meu Deus Bastante coisinha aí pra vocês Então Mostrada a casa Junto com a nova armadura Do PK-XD Lembrando que a casa dá pra decorar Não dá pra entrar nesses pontos aqui Como loja premium Olha a loja premium Bem que seria top, hein Voltar de novo Seria show demais Não acha mesmo? Bom, então é isso Fica de olho aí nos vídeos Desse canal ainda E no outro canal Que tem mais coisa A gente tá fazendo uma sequência de vídeos Valeu, galera Até a próxima E tchau 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 Tchau